tremendo, mano. É nada. É, os caras é doido. Em choque, não bateu nenhuma vez. Não, sem contar que a luta que foi pra um Uber parar, né? Por quê? Ah, a cara do humilhante que tá com nós. Os caras não paravam? Não, nós tava em três. Aí os caras saiam e andavam? É, chegava assim, ó, mó chuva, aí nós fazia assim, né? Aí nós já saía do coberto do hotel, o cara metia a marcha, mano. Não parava, foi uns dois, três Uber, foi a mesma coisa, não parava. Achava que ia roubar. De touca, porque tava chuva, né? Aí nós colocamos a touca assim, mano. Aí os caras não paravam, né? Aqui tem esses códigos, tipo, tá chegando um Uber, tipo, você tá indo a três aquelas chaves, a gente vai falar pro cara, você vai ficar só um. Já fala, parça, fica o menos chave possível, senão ele vai mandar a marcha mesmo, ainda mais de noite. Era de noite? Era. Ah, aí piorou. Como que chamava aquela vila que nós tava lá? Pé da Paulista. É Paulista, né? Você tava num lugar bom, mas, mano, o foda é que você tava muito na chave. É, mano, nós colocamos a touca. Aí, mó frio, ainda tava assim, ó. Aí apareceu o Uber, esse cara de Vada Arva ali, ó. Aí eu fiz assim pro cara, né? A hora que o cara ia parando, eu fui, aí os dois saíram correndo, os dois saíram correndo pra não tomar chuva. O cara ligou o carro e saiu fora, mano. Aí nós falou, louco, o cara saiu fora. E nisso, né, já tava atrasado. Nós já tínhamos falado que nós já tava chegando. Aí eu falei, nossa, vai ser uma luta pra pegar esse Uber. Eu não imagino essa cena. É, porque lá não tem isso, mano. Até hoje chega. Mano, tem que ter me roubado. Sem certeza. Tem que ter me roubado, esse cara. É? Tinha só um. Aí eu falei, o cara, os dois saíram correndo. Ele ligou o carro e saiu louco. O cara ficou isso. Foi dois, não, foi dois Uber que fez isso. Não parou, mano. Aí o que parou era meio louco, mano. Ele ficava dirigindo assim, ó, no banco. Assim, ó. É, mano. Os caras meio doidos aqui, tia. Ai, caralho. Mano. Os caras meio doidos, mano. Fica uns, os dois vêm correndo, vocês acham que o Uber vai ficar? Sem contar o lugar escuro. No país do Uber. Aliás, na cidade do Uber, cara. Nós sempre deixamos pra esse cara pegar o hotel, mano. É embaçado. Ô, o Uber aqui anda tudo com... Esse aí, em certeza, ele tava cheirado, mano. O Uber que aceita essas paradas aí é um Uber maluco. Chorei de... Mano, esse cara devia tá louco, porque... Não era possível, mano. O vidro tudo embaçado. No mínimo, você tem que colocar o desembassador ali, né, mano? E ligar. Não, mas tava mó embaçado. E ele aqui, ó. Esperava umedecer tudo de água. Aí ele ficava assim, ó. Na hora que não dava pra enxergar nada, ele batia a mão. Só uma mão e fazia assim. Nossa, esse cara aqui é doido, mano. Mano, nossa, velho. Dezendo. Tá, tá falando que até hoje o Uber tá correndo. Certeza, mano. Tá, mano. De certeza. O dois. Foi ou não? Foi dois ainda. Foi dois. Mano, caralho. Você quase... Mano, nossa, mano. Que história boa, velho. E o outro é grandão ainda. Mó chave. Esse cara de boca. É, o cara desse cara... Mano, e aí no fim das contas, o Snyder, mano. E aí, foi da hora lá, caralho? Foi, foi, tinha sido o primeiro que eu tinha ido, né? Tá nervosão também? Ah, nervoso. Eu sou um monte de ansioso. Travado ou não? É por isso que eu ficava assim, ó. É nada. É, mano. Em choque. Ficava em choque. Ah, mas é suave. Mas é suave. Depois que já era. É. Ele mudou lá o cenário dele, né? Você foi o quê? Uma vez? Fui, eu fui logo... Tipo assim... Quando ele começou, aí deu um... Eu acho que ele fez uns 12. 12 episódios, aí depois eu... Ele mudou, né? Ele mudou agora, mas será que é no mesmo lugar? Eu não sei. É na casa dele. Deixa eu ver o que a rapaziada tá perguntando aqui de você aqui. Vamos ver o que a rapaziada quer saber aqui. Que o povo, com certeza, tá querendo saber uma pá de coisa aqui, ó. Vamos ver o que a rapaziada quer dizer aqui.